Salve, salve Alfartana e Alfartana de todo o Brasil, estamos aqui para anunciar mais uma super promoção, não é isso Paulo? É isso aí, mais uma super promoção, super promoção, super promoção para você, uma super promoção. A nossa super revisão de véspera e gabarita da PF administrativa, é a super revisão de véspera e gabarita da PF administrativa, lá onde Marcelo, onde? Lá em Brasília, no Distrito Federal, Brasília, no Distrito Federal. Olha só aí a data, dia 15 e 16 de fevereiro, você já sabe que nós vamos estar lá, onde? Brasília, Distrito Federal. E qual é a promoção, homem? Qual é a promoção? Você vai ter o patrocínio da entrada, é da entrada, criatura, da entrada, não vou pagar para você ir lá, os professores vão patrocinar o que Marcelo? A sua entrada, assim você vai poder chegar e pular a catraca, que é o nome da promoção, não é isso aí? Exatamente, agora como é que você vai fazer para participar? Você vai para o nosso blog, o nosso blog da equipe Alfa, blog da equipe Alfa, é isso aí. E você vai ver que nós temos ali uma arte para você desvendar as primeiras pessoas, as primeiras quantas? As primeiras 20 pessoas que mandarem um e-mail para partildf.com.br, decifrando o conteúdo dessa mensagem, essas pessoas vão ganhar o quê? O patrocínio na entrada, exatamente é o que acontece. Só mesmo o Alfa.com faz isso por você, só mesmo o Alfa.com faz isso por você, diga lá. E mais uma informação, se você adivinhar que professor a gente está imitando aqui, você coloca na informação também no e-mail, não é isso? Exatamente, maravilha. E aí, Alfortano, o negócio é o seguinte agora, falando com o professor Pablo, com o professor Marcelo, o negócio é o seguinte, nós temos a nossa promoção, eu espero que você entenda, olhe lá no blog a nossa arte, veja o conteúdo da mensagem, as 20 primeiras pessoas que mandarem qual o conteúdo dessa mensagem para nós, receberão então o patrocínio da entrada e, claro, terão seus locais ali garantidos para assistir esse super evento, que é da Super Revisão de Véspera e o Gabar Testo Oficial da PFA Administrativa. É o Alfa.com, mais uma vez, mudando a sua vida. É isso aí, Alfortano, força!